Eu navegarei no oceano do Espírito E ali adorarei ao Deus do meu amor Eu adorarei ao Deus da minha vida Que me compreendeu sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecoste Enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como fogo Fogo, fogo Vem como em Pentecoste Enche-me de novo Espírito, Espírito 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 Espírito